Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, um personagem vai morrer após uma briga com a própria filha, saiba como será. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, mais um personagem vai morrer, um homem vai ter um ataque após uma briga com a filha e morrerá na sequência, saiba como será. Nas cenas, de acordo com o site Notícias da Transmissão Vertical, Jewel tem uma doença renal grave e seu quadro de saúde vai piorar rapidamente depois que ele briga com Isas, que é sua filha. A outra filha dele, Michelle vai pedir a ajuda de Isas para colocar o pai em um tratamento especializado, porém, a ricaça exige que o pai peça perdão de joelhos por ter tratado sua filha mal ao longo de sua vida, mas ele se recusa e sua saúde piora muito, então, ele não resiste e morre. Com a morte do pai, a outra filha dele, Michelle, se verá sozinha, ela terá que lidar com o enterro do pai e também com as dívidas que ele deixa, inclusive, ela será despejada de sua casa e vai tentar a vida em Portugal, enquanto isso, Isas vai fazer de tudo para que o filho, Tomás Paulo Mendes, não descubra que tinha um avô. Gostou de saber do que está por vir na novela Mania de Você? Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar o canal Tial e até o próximo vídeo.